Natural de Imbituba, ele é formado em engenharia civil em economia e direito e também especialista em gestão de negócios, com ênfase em logística. Trabalhou na subretendência regional de Tubarão da Rede Ferroviária Federal de 1985 e 1997, quando assumiu a direção da Ferrovia Tereza Cristina e foi também diretor-presidente da Ferrovia Paraná. Atuou como presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários, ANTF. Foi diretor da Tubarão Saneamento de 2011 a 2017. Atualmente é presidente do Conselho da ANTF, presidente do Sindicato Nacional dos Transportadores Ferroviários, SNTF. Presidente da Sessão 4ª do Transporte Ferroviário de Cargas e Passageiros da Confederação Nacional do Transporte, CNT. Diretor-presidente da Ferrovia Tereza Cristina. Diretor da Transferro Operadora Multimodal e diretor do Terminal Intermodal Sul-X. Recebo hoje, com um vasto currículo, que até me perdi aqui, meu amigo, uma pessoa sensacional, o senhor, doutor, engenheiro, para mim é Benone Schmitz Filho. Boa noite, seja bem-vindo aqui no programa Linha de Fogo. Boa noite, Dura. Apesar de tudo isso que você leu, eu sou só o Benone mesmo. É Benone? Simplesmente Benone. Mas é Benone Schmitz, e nem o filho tem as vezes. Não, tem o filho, porque meu pai tinha o nome de Benone Schmitz. Eu herdei, por herança, o nome dele. Então, ficou Benone Schmitz Filho, que é um nome hebraico. Benone é um nome hebraico. Mas por que que, mas engenheiro Benone também, lá na ferrovia, na FTC, se trata, te tratam como engenheiro Benone? Engenheiro Benone, Benone. Simplesmente assim. Porque eu sou um colega deles, né? Estou numa função diferente, talvez diferente dos demais, mas a pessoa é a mesma. Não tem, com esse currículo todo, com essa... Meu Deus do céu, Benone, eu fiquei assim, quando a produção me passou o teu currículo, aí eu comparei com o meu, assim, meu Deus do céu, meu diretor de teatro, pronto, acabou. Aí eu olho aqui, assim, que interessante. Aliás, eu acho que você estudou comigo no Colégio de Onda. Foi, foi aluno do Colégio de Onda. Nós somos colégicos. Isso, pegamos aquela época do Colégio de Onda, do Padre Clemente, do Padre Valdir, do FII. FII, coisa boa naquela época, né? Colégio de Onda, dos padres, digamos assim, né? Era uma referência Santa Catarina. Era uma referência, né? Uma referência. Ô, Benone, você tem pai, mãe ainda, não? Não, não. Meu pai faleceu, eu era novo, era um garoto, né? Eu tinha oito anos na época. E minha mãe faleceu recentemente agora, recentemente não, foi em 2012, né? Aos 99 anos. 9 anos. Ela teve um acidente, né? Ela estava bem, lúcida, né? Mas teve um acidente, caiu de uma escada e quebrou o fêmur. Era uma pessoa com 99 anos, difícil de recuperar, né? 99 anos. Apesar disso, ficou 12 dias no hospital, né? Aguardando uma cirurgia, aguardando uma intervenção para que pudesse, para tentar se recuperar, mas não teve como... O teu pai não foi ferroviário? Não, meu pai era coletor estadual. A carreira dele foi toda no estado, né? E aos 55 anos ele faleceu. Eu tinha oito anos na época. Você tinha oito anos e ele faleceu. 55 anos. 55 anos. E aí a vida continua, né? Minha mãe é que teve que ser pai e mãe, né? Aguentou até 99. Aguentou até 99. Puxa. Aí eu tenho... Ô, produção, acho que vocês conseguiram uma foto, se eu não me engano. É. Vocês... Tá na tela. Olha lá. Olha que é. Tá vendo? Isso. Olha bem. O teu pai com 55 anos, tua mãe faleceu com 99 em 2012. Teu pai com 55 anos e você tinha oito anos de idade. Com oito anos ainda tem uma pequena lembrança? Tem, tem. Ele era bem ariano, né? Ele tinha um metro e oitenta e cinco, um metro e noventa. Minha mãe era diferente, né? Minha mãe era baixinha, era menor, mais... Mais brasileira, digamos assim, né? E ele foi... Ele... Acho que a família dele toda, né? Acabou falecendo cedo. Meus tios faleceram com uma média de idade de 60 anos, aproximadamente. É porque talvez pela origem, né? A origem alemã, ele... Apesar de que ele fosse da terceira geração, né? A via, talvez, a genética deles não era tão misturada, tão apurada como é as demais, né? As demais pessoas... Minha mãe, por exemplo, todas as minhas tias são muito longevas, né? Todas elas estão tudo acima de noventa anos. Puxa! Então, a tendência, então, ali, o DNA, então, é... O DNA deles é... Você acha, então, assim, ó, opa, tô no caminho certo aí. Se eu puxar minha mãe, espero chegar no mil noventa, né? Bom, no pai já passou, porque é deselegante, é desrespeitoso falar a idade. Eu, por exemplo, completei 60, 67, domingo, né? Não, eu tô com minha meia-meia. Meia-meia? Meia-meia. Nossa! Não tenho medo, não, porque se eu não chegasse... Se eu não chegasse a 66, eu teria partido antes. Não é verdade? Ah, verdade. Então, são 66 anos de vitória, Dura. A gente não pode se arrepender. Não pode ter vergonha disso, né? Perfeito. Ô, Benônio, o Linha de Fogo, aqui, o meu programa Linha de Fogo, ele tem por objetivo principal entender e conhecer o meu entrevistado. Estamos iniciando esse processo, digamos, esse laboratório, desse novo programa, aqui na nossa UNITV. É, muitas vezes, as pessoas... Eu fiz um teste aqui nos bastidores, eu perguntei para dois aqui, dois técnicos aqui da nossa UNITV, eu perguntei, você conhece o meu convidado? Ele falou, conheço, conheço o Benônio. É muito simples a gente conhecer o Benônio. O Benônio Schmitz, o engenheiro Benônio, é conhecido. Você acha que as pessoas realmente te conhecem, Benônio? Como pessoa? Olha, eu sou o que sou, né? Eu procuro ser o mais autêntico possível. Eu não tenho duas caras, digamos assim, né? Eu sou o que sou. Da mesma forma que eu sou com você, que eu sou em casa, eu sou no trabalho. Então, não tenho... Me conhecem da forma que sou, porque sou, assim. É, mas é esse o objetivo do programa, é conhecer o dentro do meu personagem. É conhecer aquilo que realmente a gente quer descobrir agora para conhecer melhor, porque o Benônio eu conheço. E tu quer ver o que vai acontecer contigo aqui? Você tem noção do que pode acontecer? É uma boa entrevista, um bom papo, né? É, mas... Agradecer pela oportunidade. Eu te entrevistei aqui umas três, quatro vezes, mas era uma entrevista técnica, certo? Agora, eu acho que hoje você está quase no arquivo confidencial. Nós vamos conversar, pós intervalo comercial, o programa de fato Linha de Fogo vai começar. Aguarde um pouquinho de novidades, surpresas, um papo muito legal, que o primeiro momento é assim, ó, nervos, ambos os lados, conhecimento, olhares. Mas agora, após o intervalo comercial, na volta, nós vamos conhecer e vamos saber quem é o engenheiro Benoni Schmitz ou Benoni Schmitz Filho. Mas seguidinho a gente já volta. Estamos de volta com o nosso convidado. A primeira parte, sempre, do Linha de Fogo, é realmente... É muito light, porque eu fico olhando para ele e ele está assim, na linha de fogo comigo, ele não sabe nem, nem espera nem o que pode acontecer. Mas eu gostaria de conhecer um pouco mais você, religião. O que é religião? Você participa, pratica da religião mesmo? E qual é a tua religião? A minha religião é católica, sou praticante, mas eu não tenho uma fixação em uma única religião. Eu já passei, já presenciei cultos de outras religiões, já fui no centro espírita. O importante é você cultivar a tua espiritualidade. A religião é um meio, é um meio na crença, de você acreditar em alguma coisa transcendental. Aquilo que ultrapassa a tua visão, a tua visualização de alguma coisa material. Eu tenho uma foto ali, pode colocar para o outro céu, mas você já foi coroinha também? Já. Ah, foi coroinha. Perguntei como é que a gente descobre essas coisas, né? Que legal isso. Eu fui coroinha há 4, 5 anos. Sim, eu fazia parte do Pequeno Clero. Ah, do Pequeno Clero? Era na época do Raimundinho. É, tomava o vinho do padre também, não é? Isso, comia a hosta, tomava o vinho do padre. Eu não posso, esse programa é de fogo, tem hora que eu saio de sério. Mas olha só, tem uma foto aí, produção. Tem uma foto aqui. Eu também sou, eu sou muito... Eu rezo para essa santa, né? Eu não sei se a produção encontrou. Olha lá. Madre Paulina. Madre Paulina. Você devota Madre Paulina? Não, não. A minha santa é de Nossa Senhora da Aparecida. Ah, é. Padre Veio do Brasil. Sim, desde o tempo que eu era coroinha na época. E essa foto ali de Madre Paulina, porque a gente faz todo ano um percurso, sai de bicicleta aqui de Tubarão. Nós temos uma turma, né? E vamos até Madre Paulina. A gente leva dois dias, fazem dois dias, são 230, 240 quilômetros. Você gosta de dano de bicicleta? Você pedala? Você é... Pedala. Eu, minha esposa. Ela que, normalmente, ela que me guia, né? Mas a gente pedala. Você pedala nesse tipo de bicicleta assim, bem moderna? Vamos ver a produção. Coloca lá, assim? Quase isso aí. A turma da produção começaram... É mais ou menos assim, você pedala assim. Você lembra que desde pequenininho... Olha só que foto, né? É. Quase. É? Sabe onde é isso aí? Em São José. Em São José. Em São José. Meu pai era coletor e ele era transferido, né? De tempo em tempo, né? Eu nasci em Bituba, né? E logo a seguir, eu tinha um ano de idade. Ele foi transferido pra São José e eu fui. Depois de lá, ele foi pra... Nós fomos pra Uçanga. Então, aquela foto é de São José. Agora, essa foto aqui, ó. Daquela bicicleta lá, essa é a bicicleta que você vai orar, rezar na Mãe de Paulina? Que eu normalmente vou rezar na Mãe de Paulina. É uma boa bicicleta. É? Não, boa bicicleta. Você gosta de pedalar mesmo? Gosto. É o seu hobby. É o hobby que eu tenho. Ou você quer com a minha esposa? Não, eu vou com a minha esposa pra acompanhá-la, né? Mas é um esporte que acabei pegando a afeição. No começo, eu tive uma certa resistência, mas depois eu peguei a afeição pelo esporte. Até porque eu não posso mais jogar futebol, né? Se jogar futebol? Não devo jogar futebol. Se jogar futebol? Jogava, peladeiro, né? Agora, o relógio pra você deveria ter somente 24 horas? O dia poderia ter só 24 horas? Ou o senhor quer 36, 40 horas? Não, 24 tá bom. Tá bom, mas você tem tempo ainda pra pedalar? Tem, tem, tem. Mas a gente nunca te encontra em lugar nenhum aqui. A senhora sempre tá em Brasília, tá no Rio, tá em São Paulo, tá por aqui. Aqui não tá, a gente não encontra. O senhor tem tempo pra ficar por aqui? O pedal, você faz fim de semana. Durante a semana você faz um pouco de academia e no final de semana você faz o pedal. Quando o senhor vem em final de semana é porque uma coisa te chama de muito próximo, muito perto, que é a família? Família. É tão cedo, é tão cedo. Família é uma marca que o Benoni leva dentro do coração dele. Mexeu, mexeu em família, mexeu com o Benoni. Ele se desmorona, ele se entrega, ele diz assim, aqui é comigo, é isso? É isso, porque é a família, é a tua continuidade, né? É o lugar onde você, talvez seja a razão de você existir até, né? É a coluna. É a coluna, é um projeto que você tem, construir uma família. A minha educação foi feita acima da família, né? Católica. Católica. Família. Família. A educação. Minha mãe, minhas irmãs, né? E essa construção, né? Esse projeto, meu projeto de vida era ter uma família. Um projeto maior é a minha família. E os filhos, é a continuidade da nossa existência. É mesmo. Então, é através dos filhos que você, dos filhos, dos nossos filhos, é que você vai continuar. O Binoni, eu tive dificuldade, a produção teve dificuldade muito grande de buscar, talvez, muito mais saber sobre você. Você é muito reservado, você preserva a família. Você é uma pessoa sociável, uma pessoa que está no meio da sociedade, mas aparece muito pouco. Por quê? Porque o tempo que eu tenho, eu procuro me dedicar à família. Então, em casa, com os filhos, minha neta, a minha esposa. Você é avô? Eu sou avô. Legal. E aí, o tempo que me sobra da minha atividade laboral, eu fico, né? Eu fico, acaba ficando na minha família. E gosto da minha casa, gosto de ficar em casa. Vamos ver. Produção, vocês foram demais. Parabéns pra vocês. Eu quero ver essa foto aqui agora, Produção. Essa é a tua família? Quem são ali? Deixa eu ver. Você lá, no lado direito. Sua esposa. Eu, minha esposa, o meu filho mais velho, a minha nora, minha neta, a minha futura nora e meu filho. Mas tá faltando, pessoal, você tem dois filhos. Tá faltando uma filha ali. Tá faltando uma filha nessa foto aí. Tá faltando a filha. Mas, agora, essa aí, foram meus alunos. Alguém daí foi meu aluno. Ô, Dura, você lembra uma vez, numa... Deixa essa foto aí um pouquinho. Numa procissão, numa... Encenação. Encenação. Me contaram isso hoje. Lembra? Aquele, a criança que você levou, que você levantou lá, que representou o nascimento de Jesus Cristo, era o filho do meio. Coloca aí. Olha, o filho do meio. O filho do meio. O da direita, aqui, da ponta, aqui, eu lembro muito bem, lá do Colégio São José. Isso, o Manuel, é. A sua esposa chama-se... Qual o nome dela? Ercília. Ercília. Ela não saía do colégio, né? Ela sempre, todo dia, ali, ela ia buscar esses meninos, sempre participava das atividades do colégio. Essa aí é a sua esposa? Minha esposa. Né? Essa aí. É? Essa é a Ercília. Sua parceira, sua... Há 45 anos. Há 45 anos. Nós conhecemos em 96, casamos em 90... não, nos conhecemos 76, casamos em 80, e de lá pra casa estamos juntos, e temos três filhos. Nossa, e tem neto também. E tem uma neta. É, ô, 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 produção, eu queria ver aquela foto ali, eu acho que mandaram pra mim uma foto, eu não sei se chegou em tempo da netinha, vamos ver se é essa aí. É? Olha lá, como é o nome dela? Malu. É, Malu, olha, deixa aí, olha bem pra Malu, a Malu representa uma continuidade dessa preservação, dessa família, que você se emocionou, quando eu pedi pra você definir família. Vai ser a continuidade da minha genética, né, vai ser a continuidade da minha genética, né? É. Vai ser ela. Você é um avô babão, você é um avô... Não, eu participo. Não sou muito babão, não, mas eu participo. É mesmo? Ela é uma alegria, né, digamos, é a única neta também, né? É a nossa alegria. Vamos definir família, que eu gostaria, porque você se emocionou quando falou em família, você engoliu seco, mas um seco assim bem, bem, bem interessante, bem emotivo, uma coisa bem... O que é família mesmo? Eu quero voltar. Você lua de fogo? Família é o porto seguro, né? O porto seguro que você tem, é o maior projeto que você possa constituir, é uma família, né? Porque todos os bens materiais que você conquista, você realiza, né, você executa, eles acabam um dia, né? Ou a questão, perdeu a sua função, ou você perdeu, né, perdeu, não é mais, não está mais na moda. Agora a família é a continuidade de existência. E aí, desde que eu pensei em construir uma família, né, com a minha esposa, o projeto foi esse, né? E por acaso, Dora, eu sempre quis ter dois filhos e uma filha. Olha só! E sempre o primeiro homem, segunda mulher, terceiro homem. Quando nasceu o primeiro homem, você citou uma palavra, ali quem estava perto de você e disse, opa, qual foi a palavra que você, ao festejar o nascimento do seu primeiro filho, que o senhor disse? Foi meu campeão, nasceu meu campeão. E é o seu campeão hoje? É campeão. Os três, os dois, três filhos hoje, todos eles estão formados? Todos eles. São campeões? São campeões, todos eles formados. Meu filho mais novo está em Belo Horizonte, fazendo a residência, né, ele formou-se odontologia aqui na Unisul e resolviu se especializar como mais velho em cirurgia bocomaxilo. Nossa! Então, ele está fazendo a cirurgia. Agora, você falou aqui no começo também, você citou Curitiba por duas vezes. Por que que você foi a Curitiba? O que que o senhor foi fazer em Curitiba? Não, Curitiba em 2000, quando eu tinha 16 anos, eu fui estudar em Curitiba. Eu resolvi fazer o segundo grau lá. Terminar o segundo grau, porque comecei aqui, começamos aqui no Colégio de Eom. E depois, eu fiz o Exército lá. Ah, você serviu lá. É, fiz o NPR, o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. E aí, Eduro, na época, para ir para Curitiba, você tinha que pegar dois anos. Tem que sair daqui a uma hora, chegava em Florianópolis ali umas quatro horas, pegava o ano das seis horas e chegava lá em Curitiba umas onze horas. E aí, eu comecei a ver que o melhor seria ir para Porto Alegre. Porque você pegava umas onze horas da noite, chegava lá às cinco da manhã, era um tiro só, né? E aí, eu fui fazer vestibular em Porto Alegre, na Federal. E aí, eu tinha amigos meus, né, que estavam lá também. E acabei indo estudar em Porto Alegre. Mas, eu vou contar já para você, vou mostrar para ti, que essa aqui foi uma pesquisa muito bem feita pela minha produção. Esse teu tempo de exército. Tu acredita que eu fui atrás disso aí e nós conseguimos? É, hoje até, inclusive, eu sou padrinho da turma em Curitiba, em Criciúma, né, da turma do NPR. Você tem uma formatura agora, sábado, né? Sábado, isso. Nós vamos falar sobre isso, porque eu achei fantástico descobrir esse teu respeito pelo exército, essa tua aproximação, esse teu carinho, né? A pessoa que me passou e disse, cara, tu vai dizer o seguinte, é o xodozão dele, é esse momento que ele não esquece jamais. Nós vamos ter intervalos em seguidinha, para tomar uma aguinha, porque precisa de uma aguinha. Em seguida, nós vamos falar dessa coisa, o significado dessa instituição para o Benoni Schmidt Filho, que é o meu entrevistado dessa noite. Em seguidinha, a gente já volta para falar sobre isso. Tem histórias interessantes nesse meio aqui. Voltamos em seguidinha. Eu queria voltar agora, eu fiquei assim surpreso, quando eu descobri essa parte da tua vida, dizendo o seguinte assim, eu quero te fazer uma pergunta, o que significa essa instituição que você tanto preza, Exército Brasileiro? Valores. 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 Disciplina. Disciplina, valores, né? Um dos valores é disciplina, né? Amor à pátria. Você realmente gosta, você se dedica mesmo, você passa em você, assim, boas recordações? Sim, sim. Dura, foi a minha passagem da minha juventude para a maturidade foi o Exército. Porque você faz um curso no Exército, né? Para ser oficial do Exército, e você passa algumas provações lá dentro, que faz parte do seu treinamento, né? E você ultrapassa certos limites que você não esperava passar. Nós tivemos uma operação na época, nós ficamos uma semana praticamente sem dormir e sem comer. Fazer uma operação de guerrilha, né? Então... Veja bem, essas fotos aqui do teu tempo lá, vamos ver. Olha o que são. Olha lá. Essa é a formatura. A formatura lá. Isso, lá no quinto. Devagar, bem, olhar bem. Olha aí. Isso aí já no estágio de instrução. Nevou, inclusive, em Curitiba, naquela época. Nevou em Curitiba, tá ali. Isso. Puxa, o que ano foi mais ou menos? Isso foi em 1975. 1975, Liza. Isso aí é dentro de um obus, né? Ah, olha aí. Essa é a minha turma. Deixa aí, deixa aí. Você, se ainda se encontra, se conversa de vez em quando? A gente, às vezes, troca. Alguns já faleceram, né? Em Pelos Médicos, mas a gente troca a mensagem ainda. Ali estava o Capitão Canto, né? O Capitão Canto está lá de cá, né? Muitos desses, alguns já chegou ao general, alguém assim? Não, uns seguiram. Seguiram, quer dizer, né? Isso. Mas não me lembro, né? De ter chegado ao generalato, não. Vai passando. Aí. Aqui. Aqui é em Criciúma, né? Aqui, o que vai acontecer agora, na sexta-feira? A formatura agora. Isso. Eu sou padrinho da turma 2021 e ainda vai ter a formatura agora no sábado. Ô, Benônio, uma questão muito séria. É, não entra aqui no sentido partidário, não entra no sentido ideológico, não vamos entrar nessa linha. Você é um... Dá para perceber que é um cidadão, um homem conservador. Tradicional conservador. Falamos aqui em família, falamos de certa coisa. Isso te faz bem? É a minha essência, né? É a minha essência. Eu sou genuinamente isso, né? São coisas que eu dou valor, né? Então, a minha passagem pelo exército, pela universidade, aqui pela Unisul, né? Fiz alguns cursos aqui na Unisul. A minha empresa, né? Eu estou há 36 anos na minha empresa. 36 anos? Tive oportunidades, né? Convites para sair, né? Para ir para outras empresas. Resolvi permanecer. Pela minha condição familiar também, né? Minha esposa tem uma empresa aqui, a nossa vida está constituída aqui, meus cílios estão aqui. Então, é exatamente isso. Eu sou determinadas... O perfil conservador depende do contexto que você está considerando. Em certas coisas você é mais ousado, né? É mais agressivo. Em certas coisas você é mais conservador. Depende do que você está contextualizando. O conservadorismo de hoje é diferente daqueles que se veem lá de trás? Depende do contexto. Se você quiser na política, né? Ah, são os conservadores que hoje dirigem o país, né? Depende. O que é conservador, né? Conservar valores? Você ter uma direção, ter um foco, ter um farol para seguir? Isso é conservador. Agora, se você quer, por exemplo, determinadas ousadias que você queira fazer, por exemplo, em termos de investimentos, por exemplo, você pode fazer. Certas coisas eu sou mais agressivo. Certas coisas eu sou mais conservador. Principalmente a família, né? A família, sim. Você falou uma palavra que me interessou muito e me faz refletir e perguntar. Política. Por que você nunca quis ser candidato a nada? Fiz essa pergunta para o senhor Genésio, fiz essa pergunta para a Eliane, porque são pessoas que estão envolvidas diretamente com o desenvolvimento, com a sociedade, que aparecem de uma maneira sempre positiva. E a gente fica se perguntando por que essas pessoas nunca quiseram entrar. Você já teve vontade de entrar? Convite não lhe faltou? Não, eu faço política diferente, né? Eu tenho amigos que são políticos profissionais, então eu faço política através deles. Você não precisa estar na política partidária, né? Mas tem vontade? Não tem vontade, já teve vontade? Não, eu não tenho vocação para ser político partidário. Ou o seu general, a número um, disse não vai? Não, não, ela nunca... Como você sabe que eu falei da sua mulher, da sua esposa? Não, mas é porque... Não tem aquela palavra que, lá em casa, tem uma palavrinha mágica, né? Não tem aquela palavrinha mágica, né? Obedece. Você é muito querido na classe política. É porque eu procuro, é porque são pessoas... Eu respeito muito o político, né? Às vezes, os políticos são muito mal interpretados. Existem maus políticos e bons políticos, como existe qualquer profissão. Mas eu vejo, assim, que o esforço que os políticos fazem, né? O desprendimento que eles têm, né? A benegação que eles têm, às vezes, da vida deles, né? Eles praticamente se doam à atividade política em detrimento da atividade particular. E isso, de certa forma, desperta respeito. Porque tem avanços que nós temos tido aqui, digamos, no país, pelo esforço dos políticos. A própria democratização, algumas realizações que nós temos aqui. Claro que não são perfeitos. Tem erros, como nós também erramos. Então, eu acho que isso me desperta muito respeito e eu procuro fazer o máximo que eu possa para ser útil a eles, naquilo que eu possa fazer, do ponto de vista institucional, né? Não do ponto de vista particular. Mas do ponto de vista institucional, eu procuro, de certa forma, ser útil naquilo que eu possa fazer, possa ser. Produção, eu tenho um vídeo. Vamos iniciar falando agora sobre essa empresa aí. Somos a Ferrovia Tereza Cristina, responsável pelo transporte ferroviário de cargas no sul de Santa Catarina, desde 1997. Atuamos em 210 quilômetros de linhas férreas, com cinco pátios operacionais, áreas administrativas, oficinas de locomotivas, de vagões e de via permanente e estações, compondo a rotina e a economia de 14 municípios. Temos uma frota de 13 locomotivas e 279 vagões para o transporte de carvão mineral da região carbonífera para o complexo termoelétrico Jorge Lacerda e cargas em geral em contêineres, saindo do terminal Intermodal Sul com destino ao porto de Imbituba, para cabotagem. Nossas ações são pautadas na ética, no desenvolvimento contínuo, na responsabilidade social, ambiental e corporativa em busca de excelência e desenvolvimento. Aqui, contamos com pessoas que acreditam que o trabalho enobrece e tem o poder de unir, transformar propósitos e a dedicação em resultados. Por isso, fortalecemos nossos vínculos, propomos inovações e melhorias e juntos, construímos um futuro melhor. Temos orgulho de ser uma ferrovia reconhecida além da extensão dos nossos trilhos. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. A ferrovia hoje é competitiva nesse mercado dos trilhos? É, claro que ela sofre muito pelo tamanho dela. Ela é uma ferrovia isolada, então ela fica muito restrita, muito vulnerável, a única carga que sustenta ela. Mas ela é. E ela é resultado, Doura, de 137 anos de história de pessoas que nos antecederam e pessoas que estão lá. Então, quando você olha na empresa, você olha o trabalho de muitas pessoas que passaram por ali e fizeram história. Tubarão teve uma influência muito grande da ferrovia. Muitas empresas nasceram a partir da ferrovia, pessoas que trabalhavam lá que saíram, acabaram montando seus negócios em função da ferrovia. Então, é uma empresa emblemática aqui em Tubarão. É claro que o transporte ferroviário caiu muito com o advento do transporte rodoviário. Na época, quando o governo era o dono das ferrovias no Brasil, ele tinha dificuldade de fazer investimentos. E o modelo, a modelagem dele não ajudava, porque você tinha uma empresa estatal competindo com empresas privadas, com as vantagens que você tinha no transporte rodoviário. Então, o transporte ferroviário no Brasil acabou sofrendo com isso. Mas ela, hoje, ela é útil, ela é importante e ela é competitiva. Agora, é toda uma história, 137 anos. Principalmente o bairro de oficinas, vamos dizer assim, ele se identifica muito com a ferrovia. E muitos dali, muitas famílias cresceram, se alimentaram e sobreviveram devido à ferrovia, tal como o CSN em Capivari, e depois veio a Sotelca. Enfim, esse momento foi realmente um momento áureo forte da ferrovia, da rede ferroviária na época? Foi. Na década de 80, por exemplo, nós chegamos a transportar mais de 7 milhões de toneladas por ano. E foi o auge da época do carvão. Até porque nós exportávamos carvão para as usinas siderúrgicas do sudeste do país. E mais a termoeletricidade aqui, nas usinas termoelétricas. Então, foi uma época muito boa. E nós tínhamos, eram vários colegas que trabalhavam na ferrovia, nós tínhamos 900 e poucos empregados diretos, além das empresas, das empreiteiras que a gente chamava, que trabalhavam ali. Então, foi um período muito importante, muito legal. E, claro, a ferrovia passou, nós tivemos a crise do carvão aqui no sul. Principalmente no governo Collor? Isso. Com a falta de exportação, o Collor, de certa forma, ele desregulamentou o consumo de carvão nacional, pelas usinas siderúrgicas, acabaram, já importavam 90%, acabaram importando 100%. E aí, ela ficou só em função, a atividade carvoeira ficou só em função da termoeletricidade. E isso, de certa forma, fragiliza, porque nós temos um único cliente. Qualquer coisa que aconteça com esse cliente, acontece com toda, reflete em toda a cadeia. Tanto na ferrovia, como na atividade carbonífera. E isso nos preocupa. Agora, você presenciou essa passagem, por exemplo, da máquina a vapor, carvão-vapor, que se chama, para a diesel? Sim. É emocionante essa passagem? Teve um período que conviveu as duas tecnologias, tanto a diesel como o vapor. Depois que explodiu aquelas locomotivas aqui na região desplanada, e aí acabaram substituindo por diesel, algumas locomotivas por diesel. Mas quando houve a concessão, como as nossas locomotivas após já eram uma tecnologia ultrapassada, todo esse acervo ficou para o patrimônio histórico nacional. E a ferrovia Tereza Xfin teve que operar com as locomotivas diesel elétricas. E aí a gente se especializou nas diesel elétricas. Tanto é que a gente acabou desenvolvendo algumas tecnologias ali, que hoje a gente exporta para outros locais, para outras regiões do país e até para o exterior. A gente recupera locomotivas e vende ou aluga locomotivas para outros ferrovias. Eu vi uma em Ouro Preto. Isso. Ouro Preto tem uma. E falaram de tubarão e da ferrovia lá em Ouro Preto. Eu lembro muito bem dessa passagem. Mas eu quero saber ainda, num momento assim, muito... Você falou do episódio do Morro da Fumaça ali, esplanada, né? Que teve vida ceifada, aquele acidente, enfim. E repercutiu isso nacionalmente. Mas, recentemente, de lá para cá, a gente percebe que a ferrovia tem uma estrutura de segurança muito forte. Muito forte porque ela atravessa muitas cidades. A cidade no meio. Tubarão, a gente tem dito assim, ela é cortada por uma BR, por um rio e pela ferrovia. A ferrovia, ela saiu do centro da cidade, certo? Da Avenida Marcolino de Cabral, Marcolino de Martins Cabral. E foi lá para o cantão que a gente se chama. Que hoje é tudo cidade. Hoje é cidade. Hoje é toda... Elas se conectam com Gonha, a Barra do Andrino. Região que cresceram muito hoje. E a ferrovia, novamente, está no centro da cidade. E daí? Como é que vocês trabalham essa questão aí? É, tem que ter muita atenção à segurança, né? A ferrovia, ela atrai, né? Acaba atraindo as pessoas, né? Por mais que ela fuja, as pessoas vão atrás dela, né? Mas a gente tem que conviver. Eu sempre falo que a Tereza Cristina é uma ferrovia que é uma ferrovia de carga urbana. Porque são 14 municípios. Tem 160 quilômetros de linha, de linha principal, né? Então, praticamente, é uma cidade de cada 10 quilômetros. Então, nós temos que conviver com isso. Então, é muita ênfase na segurança. E o nosso contrato, nós temos uma cláusula muito rígida de acidentes. Nós podemos ser muito penalizados se nós ultrapassarmos o excesso limite de acidentes. E as multas são muito caras, são muito altas. Então, nós procuramos adotar todas as medidas de segurança possíveis. E conviver, inclusive, com os municípios. Interagir com os departamentos de trânsito dos municípios. Fazer campanhas de conscientização. Porque o trem nem sempre pode parar na velocidade que para um carro. É uma massa muito grande. Você pega um trem com 40 vagões de 80 toneladas, mais duas locomotivas circulando, então você não consegue parar. E a legislação, de certa forma, ampara isso. Mas a ênfase nossa é na segurança. Tanto no treinamento do nosso pessoal, como também na manutenção dos ativos que a gente tem. Ou seja, vagões, locomotivas e a própria linha. Que a gente tem que manter em condições adequadas para não ter ocorrência. Em seguidinha, a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos para o último bloco. Tem mais novidades nesse meio. Porque eu quero matar uma curiosidade. O trem de passageiro. Por que nós não temos o trem de passageiro? Nós vamos voltar em seguidinha e já voltar com esse assunto que realmente está me interessando bastante. Voltamos em seguidinha aqui no Lirifo. Estamos agora voltando e dizendo o seguinte. Eu estava falando dos bastidores durante o intervalo com você da saudade que eu tenho dos trem de passageiro. Você sabia que tem um historiador em Capivari, Homero Roberto, que ele me representou algumas fotos das antigas estações? Elas eram padrões, né? Agora, depois que ocorreu a enchente de 74, eu acho que ela funcionou até que ano mais ou menos. 1968. 68. Não tem... Eu não posso ter o sonho de voltar aqui, voltar o trem de passageiro, Benoni? Imbituba, Caciúma, Oruçanga. Tem os de passeio, né? Hoje. Dura, assim, o trem em si, ele é um modal que é vocacionado para a grande massa. Seja de carga, seja de pessoas. Aqui na nossa região não tem grandes massas de pessoas. Hoje está muito privilegiado o transporte individual. As pessoas vão de carro, tem sua flexibilidade de horário e acabam optando pelo carro. Então os próprios ônibus, transporte coletivo, tem sofrido com isso. E no mundo inteiro, o transporte passageiro, ele tem uma participação do Estado. Porque tem momentos que o trem tem que circular vazio, ou com poucos passageiros, e tem momentos que os trens têm que circular com grandes quantidades de pessoas. Mas tem que circular. Então, essa situação de você circular muitas vezes, porque você falou, é trem horário, ele tem que circular, é que faz com que todos os países no mundo acabam participando com o custo do trem passageiro. Eu, por exemplo, estive na Alemanha. Na Alemanha, 30% do custo do trem passageiro é subsidiado pelo governo federal. Apesar de que a empresa ferroviária de lá, ela é estatal. Só que ela tem um regime diferente de gestão. Mas ela é estatal. E o trem de carga... Aqui não é viável? Não. Nos grandes centros metropolitanos, sim. Por exemplo, em São Paulo tem um trem passageiro, um trem de superfície passageiro, que é o trem metropolitano, que é a CPTM. No Rio de Janeiro também tem. Belo Horizonte também tem. As grandes centros no Brasil tem. Aqui em Porto Alegre tem o trem Zurb. Então, onde tem grandes massas de pessoas, aí sim você viabiliza o trem de passageiro. Onde não tem, não tem como. Você não vai botar um trem para circular com 20, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas. Eu te entrevistei praticamente na Rádio Bandeirante há uns quatro anos atrás. E você me disse naquela oportunidade da preocupação que já havia, já estavam comentando nos bastidores e ninguém estava entendendo sobre a questão do carvão, a questão do complexo Jorge Lacerda, que ele teria um tempo de renovação, de contratos, de incentivos, coisa parecida do governo federal. E você alertou naquela época, eu escrevi sobre isso na minha coluna, e aí o que eu dizia assim, teve uma pessoa que não foi visionária, ela foi prática. Ela disse, vai acontecer isso, isso, isso. Daqui a tantos anos, o complexo Jorge Lacerda, e chegou a fatura. O ano passado foi uma tortura, pandemia que todo mundo viveu, o mundo viveu, nós também, e ao mesmo tempo, a notícia da Engie dizendo, nós vamos fechar o complexo, vamos vender e vamos fechar. O nosso negócio não é o carvão. Como você reagiu a essa notícia, mesmo você estava preparado para que isso acontecesse? Você participou amplamente da negociação da venda da Engie para essa nova empresa, esse novo consórcio que ora assume. Seria um caos total se isso acontecesse, Benoni? Com certeza. O carvão aqui, ele movimenta, tem um movimento econômico na hora de 5 bilhões de reais aqui no sul de Santa Catarina. São várias atividades que estão relacionadas ao carvão. Nós mesmos temos 450 empregos diretos vinculados ao complexo. Tanto de operação lá dentro como também no transporte. Tem mais a mineração, tem mais as empresas que fornecem a mineração. E aí você começa a agregar pessoas, são mais ou menos 100 mil pessoas que vivem em função disso. Entre empregos diretos e indiretos e as famílias. Então seria um caos. Nós participamos, felizmente teve um desfecho bom, porque teve um grupo interessado. Nós participamos junto com o grupo na época, até com uma participação acionária, propondo uma participação acionária, mas eles, é um fundo de investimentos, eles decidiram então seguir sozinhos. Tivemos inclusive reuniões com o nosso acionista e com o presidente da Engie, se não desse certo com o atual grupo, nós tínhamos interesse inclusive avaliar a compra. Mas deu certo. Através de um consórcio também? É, através de um consórcio, de empresas, junto com os mineradores e a ferrovia, o grupo da ferrovia, digamos. Porque a ferrovia é uma sociedade de propósito específico, uma empresa que está vinculada somente ao transporte. Então, houve essa preocupação. E claro, existe uma ameaça ainda, porque o carvão aqui, ele é ressarcido por uma conta que todos nós pagamos, chamada conta CDE, que é a conta de desenvolvimento energético, que tem um tempo para acabar para o carvão, não para as demais fontes, mas para o carvão tem. E se isso, é claro que diminui muito a performance da usina, se essa compensação, esse ressarcimento for acabar, não tiver uma alternativa. Agora, é terminado, concluído o processo de transferência para um outro grupo que tem interesse na operação da usina, que foi um desfecho muito bom para todos. tem havido reuniões com eles, eles estão muito entusiasmados de dar continuidade à operação e continuar além do período do encerramento da conta, mas também estamos trabalhando no sentido de que haja algum mecanismo de compensação. Por quê? Porque as outras fontes têm. Por que o carvão não tem? Criou-se um estigma contra o carvão no mundo inteiro. Mas... Desculpa te interromper, foi debate exaustivo na Escócia, agora, na Glasgow, agora, na COP26. Isso. E alguns países não aceitaram as condições que os ambientalistas estavam querendo, ou os demais países que têm esse viés ambientalista. Porque a economia mundial depende ainda muito do carvão. A China, por exemplo, 80% da energia elétrica na China é carvão. Na Índia, 70%. Estados Unidos, é 40%. Na Alemanha, 20%. Por que o Brasil que é 1% tem que acabar? 1,5% tem que acabar? Nossa energia é predominante renovável. 60% é hidráulica. 8% é biomassa. 9% é eólica. 1% é voltaica. Por que nós vamos ter que acabar com... 2% é nuclear? Por que nós temos que acabar com o carvão? Eu acho que temos o compromisso de ver de casa de recuperar as áreas degradadas. Isso é uma obrigação de todos. o Ministério Público tem feito um grande trabalho. Os mineradores têm investido muito na recuperação. Mas não podemos... Para que acabar? Durante esse período agora que a usina gerou, ela contribuiu com o aumento de 5% das reservas de água no Sudeste. Então, esse complexo aqui contribuiu com o aumento de reserva de energia hidráulica. Então, ela é importante porque 25% da energia que Santa Catarina consome, ela provém dessas usinas. E o futuro é a energia. Fala em carros elétricos. A frota mundial é um bilhão e meio de carros. Entre veículos pesados, veículos leves e tratórios. Você vai transformar tudo isso em elétrico? Em que período? Em que prazo? Por que nós temos que acabar o carvão amanhã? Por que não se faz uma transição? Ou por que se não se espera uma tecnologia que se emita menos CO2? Porque o grande vilão é o CO2. O CO2 não é só o carvão que produz. O carro produz, várias fontes produzem. O desmatamento, a própria queimada. E a maior fonte poluidora no Brasil, por exemplo, não é o carvão. Tem outras fontes, o próprio manejo da terra, a própria agropecuária, o próprio veículo, os automotores. Então, o carvão contribui no Brasil com 0,37% de emissão. A luta continua, então, em relação ao complexo. Sim, porque nós temos que entregar isso para os nossos sucessores. Uma curiosidade mudando, eu acho que foi muito bem colocado por você essa questão do complexo da Engie agora com um valor tão baixo. Espero que eles tenham sucesso, porque o sucesso deles é o nosso sucesso. É, mas se eu tivesse 350 milhões eu comprava. Mas é muito baixo. Olha aqui, Benone Schmidt, você, o que representa os funcionários da ferrovia para você? Eu sou um deles. Tanto o valor que eu dou a mim eu dou a eles também, porque eles fazem parte do time. Você conversa com eles do dia a dia? Sim, sim. Você participa com eles do dia a dia? Somos colegas, não tem diferença. Quando você chega, chegou lá? Não, não, não. Não, porque são colegas. Eu vou ver se você está falando a verdade para mim. Coloque esse vídeo aí. A contraponto, Sérgio. Eu estou aqui a convite dura para falar dessa pessoa tão especial para mim e para minha família que é o Benone. Nós convivemos e convivemos muitos anos e ainda somos amigos e é muito prazeroso que o Benone é uma pessoa especial, uma pessoa humana, uma pessoa caridosa, muito religioso e é um pai exemplar, um profissional exemplar. Eu trabalhei muitos anos com ele e sei da dedicação dele com toda a empresa, com os empregados, a preocupação que ele tem com a família dos empregados e também com o crescimento da empresa. Benone é uma pessoa que estuda muito, é uma pessoa que está sempre se aperfeiçoando, aliás, ele estuda demais e isso faz com que ele tenha pouco tempo ou se dedique mais ao trabalho, mais aos estudos do que ao lazer. Muito embora ele goste de dar de vez em quando uma caminhada, andar de bicicleta, mas nunca tira férias. As férias dele geralmente são uma semana. Isso é uma coisa que ele é muito cobrado pela família, ele sabe disso. Mas tudo isso é em razão da dedicação e do amor que ele tem pelo trabalho. Benone começou muito cedo a trabalhar, com sete anos, desculpa, nove anos, ele já começou a trabalhar na livraria Urca. A dona da livraria Urca era a vizinha deles lá na Prudente de Moraes, porque ele perdeu o pai muito cedo e a mãe dele teve que cuidar, educar, dar a formação para os quatro filhos. Ele tem três irmãs e ele é o único homem da família. Por isso que ele é muito responsável, demais até. As irmãs estão sempre paparicando, zelando por ele. E ele também é o protetor delas, o exemplo delas e também o filho querido da mãe. Eu conheci a mãe dele, a dona Dalila, uma pessoa especial, faleceu com noventa e poucos anos, quase cem anos, lúcida, inteligente, então ele tem que empuxar. E os filhos são uns exemplos de filhos. A Sara, que é da idade da minha filha, o Manuel, a mais velha, e o João Aides. Também uns filhos maravilhosos, amigos nossos, como se fossem meus filhos também. Foram filhos que hoje estão estudando, todos, tem dois formados, um já está se especializando também, que é o João Aides, que não está em Tubarão, mas os outros dois estão trabalhando, já tem uma letinha. E, esqueci que além de pai, e ele é um ótimo marido, um avô dedicado, uma pessoa especial, uma pessoa do meu coração. O Benoni tem poucos amigos, ele se relaciona com muitas pessoas. Ele tem um que é um amigo muito antigo, que é o Carlos Augusto Menezes, Teteco, que eles chamam, o Dr. Jair, que é o Jairinho, e também meu marido, Valdemar, que também gosta muito dele, sei que ele gosta muito, que ele também gosta muito do Valdemar. Então, assim, é uma relação amiga, e ele é uma pessoa, amigo de verdade, uma pessoa verdadeira, sincera. Eu quero pedir a Deus sempre que ele continue com muita saúde, que dure muitos anos, tenha longos anos de vida, que possa ajudar muitas pessoas, e também que possa viver muito com a família que ele tem hoje e com os amigos. Eliane, 34 anos, ama a ferrovia, aposentada hoje, sabe tudo sobre você. Uma irmã, como uma irmã, ela fez a minha admissão na ferrovia. Como é que é? Ela fez a minha admissão, os documentos, a minha carteira profissional na ferrovia, foi ela que fez. E é uma irmã, ela é casada com o Valdemar, que também é do Morro, do Canudo também, que é uma irmã também, pessoa ótima. Então, é uma irmã. Claro que as palavras delas foram muito gentis, eu agradeço muito, Eliane, por todas essas palavras, talvez não corresponda a tudo isso, mas agradeço muito, isso aí foi uma prova de fogo, como você fala, uma linha de fogo. É uma linha de fogo? Uma linha de fogo. Foi uma linha de fogo. Essa última foto ainda tem, produção? Uma última só, só o foco, para me encerrar o programa. Tem ainda produção, vamos ver. Olha aí. Quem é? Minha companheira. O senhor é protetor dos animais? Sim. O senhor gosta dos animais? Ali na ferrovia... Tem bastante cachorro, gato, Ali na ferrovia, nós resgatamos alguns cachorros, animais, inclusive uma que foi atropelada pelo trem, a gente conseguiu salvar. Ficou nove horas, teve que perder a perna, foi atropelada. Mas os animais não estão por acaso na natureza. Nós somos filhos da natureza e eles não estão por acaso. E os animais são muito fiéis, eles dão muito exemplo para a gente, nos ensinam muito, de fidelidade, lealdade. é muito bom. Quem convive com animais tem essa oportunidade. Olha, vale a pena, a gente aprende muito. Beroni Schmitz, filho, muitíssimo obrigado. Gostei, adorei dessa conversa, linha de fogo com você. Te conheci muito mais do que eu achava que te conhecia. Muito obrigado, grato pela tua disponibilidade, teu relógio deixou você estar nessa uma hora comigo aqui na UNITV. Muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Dura, muito obrigado, obrigado à produção, toda a tua assessoria técnica aqui. Eu não esperava isso, pensei que vinha falar sobre parte técnica, parte econômica. Mas muito obrigado por toda essa homenagem. Isso foi uma homenagem. Até a próxima quarta-feira com linha de fogo aqui pela nossa UNITV. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado.